Na semana passada, o Fidel Castro declarou no jornal americano, em entrevista, que o modelo de Cuba não serve mais nem para os cubanos. Aí no dia seguinte, ele voltou atrás, disse que foi mal interpretado, que não era isso que ele quis dizer, apesar das palavras exatas dizerem isso. Aí, ironicamente, agora um anúncio muito interessante. 500 mil servidores públicos de Cuba serão demitidos. A justificativa é tornar mais eficiente o processo produtivo e a construção do socialismo. Bobagem, isso aí é besteira. Na verdade, caiu a ficha em Cuba. Eles estão vendo que o modelo deles é uma merda, não funciona. Praticamente quase toda a população é empregada do Estado. O Estado não produz nada, nunca vai se equiparar ao mercado para produzir bens de consumo e serviços. O próprio Raul Castro afirmou em abril que 20% dos empregos públicos de Cuba eram redundantes. Imagina quanta gente empregada, inutilmente. Em Cuba só existe um sindicato, Central dos Trabalhadores de Cuba. E ao anunciar essa medida, do corte de 500 mil funcionários públicos, leram o seguinte. O Estado não pode e nem deve continuar mantendo empresas com quadros inchados e perdas que prejudicam a economia. Essas companhias são contraproducentes, criam maus hábitos e deformam a conduta do trabalhador. O Estado cubano emprega atualmente 95% da força de trabalho. Mas os dados oficiais desconsideram milhares de pessoas que não querem trabalhar por salários tão baixos. Por exemplo, 20 dólares por mês. O que você compra ganhando 20 dólares por mês? Então eu não sei se o Fidel, ao fazer aquela afirmação que ele negou depois, de que o modelo cubano não serve nem para os cubanos, se ele teve um momento de lucidez ou se ele está esclerosando de vez. Tomara que seja um momento de lucidez. Depois de tanto tempo, já quase morrendo, quem sabe ele acordou. O mesmo Fidel que é viciado em internet hoje, quem diria. Lei de 200 a 300 notícias por dia. Enquanto o cubano comum nem sonha em ter acesso à internet. E, para piorar, o que a gente tem aqui no Brasil? O Lula admirando Cuba e seguindo no caminho contrário a própria Cuba, hein? Olha que incrível. Aqui o Lula acha que tem que inchar o Estado cada vez mais, criar mais cargos públicos. Vai ter um monte de vagabundo empregado para fazer nada. Vai ter emprego redundante, vai ter tudo que tem direito. E a gente aqui, os bobões, né? Os bobões do Brasil pagando tudo e custeando tudo. Então é isso aí, quer votar na Dilma, é isso aí. Vamos em direção a Cuba. Quer dizer, Cuba ainda tem chance, né? Parece que está acordando, né? Agora o Brasil é que parece que não acorda. O Brasil vai afundar cada vez mais. Imagina que maravilha seria esse meio milhão de pessoas empregadas em empresas, produzindo bens e serviços. Algo muito mais útil para a sociedade, ganhando bem. E não 20 dólares por mês para ser funcionário público do Estado de Cuba. Está louco. E ainda tem gente que apoia Cuba. Como o Lula, né?